Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Novena em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Iniciemos a nossa novena cantando. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos abrigos que estão junto à cruz. Saudando nesse momento a você que nos acompanha também. Pode continuar. Você que nos acompanha a partir desse momento, aqui na TV Evangelizar. Hoje a novena da Imaculada Conceição, aqui no Santuário do Guadalupe. Vamos cantar juntos. Estenda as suas mãos a imagem da Imaculada. Imaculada, Maria de Deus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz. E assim iniciemos a nossa novena, com muita fé e confiança, nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça de Deus, nosso Pai, do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nesta Semana Santa, o nosso Redentor. E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos em plena Semana Santa. Meu irmão e minha irmã, sempre somos convidados ao ato de penitencial. E é neste ato, neste gesto, de pedir perdão a Deus, que eu quero convidar você, para que juntos, possamos volver os olhares para o nosso interior. E desta forma, reconhecer as faltas, os erros e consequência disso, os pecados que cometemos. Peçamos perdão neste momento. Por minha culpa, tão grande culpa, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos. Aos irmãos, eu peço que noquês, a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Estenda-nos as mãos neste altar. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de nós. Deus Pai, Deus Pai poderoso, tenha compaixão de todos nós. Perdoe os nossos pecados, e nos conduza a vida eterna. Amém. E agora nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a elevar o nosso louvor, sobretudo de gratidão, a Imaculada Conceição. Juntos, cantemos este hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendicemos. Damos glória ao Vosso nome, nossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. E vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, saudar a Virgem Maria, Imaculada Conceição, cantando juntos. Dizem lábios meus, palavras benditas, em louvor da Virgem, nossa Mãe querida. Deus vos salve, Virgem, Mãe imaculada, rainha clemência, de estrelas coroadas. Com a voz mãe da graça, mereçamos ver, a Deus nas alturas, com todo prazer. Nuvem befazeja, nuvem promissora, da graça e da vida, sois apontadora. Ó, bendita hora, por Deus proferida, quando em Nazaré, vós fostes nascida. Deus vos salve, Virgem, serva do Senhor, que é santa palavra, ouviste com amor. Mãe, todas as coisas, vós as meditáveis, e a santa palavra, nelas escutáveis. Fostes mãe eleita, do verbo encarnado, e ao mundo trouxeste divinal recado. Deus vos salve, Vós salve, Mestra, do melhor ensino, faz em tudo quanto, vós disser meu Filho. Ó, Virgem bendita, Mãe de Jesus Cristo, és vossa Mãe, de nos nosso Filho. Do alto do Calvário, Mãe, nos recebestes, e com o vosso manto, vós nos protegestes. Vós sobris os anjos, sois purificada, de Deus mão direita, estás de ouro armada. Amparai a todos, que na opressão, buscam em Jesus, a libertação. Glória ao Pai, ao Filho, e ao amor também, Deus que vos criou, para o nosso bem. Levantem as suas mãos, agora e sempre, para o amor também, Deus que vos criou, para o nosso bem. Vamos usar neste momento, a oração, a Imaculada Conceição. Reza aí, também do seu monitor, juntos, ó Imaculada Conceição. Eu recorro a vós, pedindo amparo e proteção. Vós que sois a Mãe da Misericórdia, a Consoladora dos aflitos, o refúgio e amparo dos pecadores. Sede minha força em toda a minha vida. Alcançai-me, Imaculada Conceição, a graça que humildemente vos peço. Pois, em vosso coração, cheio de ternura, eu coloco com confiança, esta prece que agora faço. E neste momento, convido que você apresente a sua intenção, o seu pedido, a sua prece, a Imaculada Conceição. Com muita fé, sobretudo nesta Semana Santa, pedindo que Maria, Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, possa vir ao nosso encontro e com as suas mãos bondosas, colher cada prece, cada intenção e levar ao seu Filho Jesus. Jesus, rezemos ao vosso coração. Que experimentou a dor, entrego minhas dores e sofrimentos, as dores e sofrimentos da humanidade. Olha, Mãe Imaculada, por todas as pessoas, meus familiares e amigos, minha comunidade e meu país, a todos protege e acompanhe, sede também, ó Mãe de bondade, conforto e amparo de todos os atribulados, dos pobres e doentes, dos sem trabalho e famintos, das crianças que sofrem, e não vos esqueçais dos pecadores, a todos fazer sentir que sois Mãe. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Deus, vós que sois tão bom, tão amável, pedimos, pela intercessão de Maria Santíssima e Imaculada Conceição, que nos dê a graça, de vivermos juntos, sobretudo nesta Semana, em que, celebrando a Paixão Morte, e a ressurreição de Jesus Cristo, estejamos, sobre o auxílio vosso e da Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, vamos ouvir com atenção, a liturgia da palavra, desta quarta-feira. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías O Senhor Deus me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e gusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 68. Resposta. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Salmo de Emos. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos. e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo é o meu amor por vossa casa. Me devoraram como um fogo abrasador. Me devoraram como fogo abrasador. E os insultos de infiés que vos outrajam. Recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me pelo vosso imenso amor. Neste tempo favorável, Senhor Deus. Cantemos juntos. Alguém do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz. Quem soube ouvir a voz de Deus e tudo... As mãos lá em cima, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas e prata. E daí em diante, Jesus procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, Jesus respondeu, Ide à cidade, procurais certo homem e dizê-lhe. O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, Vou celebrar a Páscoa em tua casa, Junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu, Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, Conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, Ai daquele que trair o filho do homem, Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? E Jesus lhe respondeu, Tu o dizes, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras deste Evangelho, Perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, Você que nos acompanha aqui na TV Evangelizar, Mais uma vez quero lembrar, Eu sou o Padre Kleiner, E toda quarta-feira, Nós aqui, Celebramos, Esta novena em honra, A Imaculada Conceição, Como já, Tradicionalmente, Acontece, Neste horário. E esta novena, Hoje está acontecendo aqui, No Santuário de Guadalupe, Para que possamos, Adentrar a Semana Santa, Com muito entusiasmo, Com muito amor, A partir de amanhã. A partir de amanhã, Nós damos início ao Tríduo Pascal, E nesse Tríduo Pascal, Estaremos celebrando, De uma forma, Muito mais, Intensa, Profunda, Os mistérios, Da paixão, Morte, E ressurreição, De Jesus Cristo. E como nós, Já nos preparamos, Para a Semana Santa, Através, Da Quaresma, Esses 40 dias, A Quadragésima, E depois, O Domingo de Ramos, Também celebrado, Por mais que, Aqui em Curitiba, Não pudemos, Participar, Dentro da Igreja, Mas muitos, Foram buscar, Os seus ramos, A frente, Das paróquias, Capelas, Para colocar, Esses ramos, Nas portas, De suas casas, Eis, Que nos deparamos, Nesta quarta-feira, Com este Evangelho, Que resumidamente, Fala sobre, A traição, De Judas Iscariotes, Pensa bem, Um dos apóstolos, Que Jesus, Havia convidado, Para ser, Seu seguidor, Por trinta moedas, Por trinta moedas, E prata, Eis, Que este, Discípulo de Jesus Cristo, Não mais, Agora um traidor, Do Senhor, Por trinta moedas, E prata, Ele entrega, O grande homem, Ele entrega, Aos soldados, O filho de Deus, Percebam, Por tão pouco, Este homem, Se corrompeu, Entregando, Nas mãos, Daqueles, Que iriam crucificá-lo, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Nós estamos, Celebrando, Nesta semana, Esta agonia, De Jesus Cristo, O Evangelho seguinte, Começa a narrar, Quando, Jesus é entregue, E lá, No monte das Oliveiras, Onde foram, Buscar, Os soldados, Jesus Cristo, Judas Iscariote, Novamente, Trai o seu mestre, Com um beijo, No seu rosto, Era o sinal, Era o sinal, De que, Aquele, Deveria ser preso, Punido, E levado, A julgamento, Como já, Era previsto, Se nós, Que estamos, Celebrando, Esta semana, Santa, Em meio, Uma terrível, Pandemia, Em nosso país, Em nosso Brasil, Jamais esqueçamos, Meu irmão, E minha irmã, Que Jesus Cristo, Ele continua, Nos pobres, No órfão, Na viúva, Jesus Cristo, Continua, Em tantos andarilhos, Que estão aí, Pelas ruas, Sobretudo, Pelas grandes cidades, Aqui em Curitiba, Incrivelmente, Não sei, O quanto, Aumentou, O número, De andarilhos, Sem tetos, Pedintes, Que estão, Por todos, Os lugares, Pedindo, Uma moeda, Pedindo, Uma refeição, Quantos, Que estão, Passando fome, Neste tempo, Pandêmico, Aqui em Curitiba, Isto é muito claro, Nós vemos, Nas praças, Em diversas praças, Desta capital, Desta cidade, Filas, E filas, De andarilhos, Famintos, E ali, É entregue, Uma marmita, Um copo, Com suco, Qualquer, Para matar, A fome, Desses que lá estão, É a realidade, E nesta realidade, É que nós percebemos, Jesus Cristo, Volta a falar, Jesus, Continua em nosso meio, Nesses pequenos, E quanto menor, For este maior, É a presença, De Jesus Cristo, Nesta pessoa, E o que nós, O que nós, Estamos fazendo, Será que, Estamos proporcionando, A estas pessoas, Um prato de comida, Um quilo de alimento, Uma cesta básica, Será que nós estamos, Proporcionando, A estas pessoas, Uma conversa, Um diálogo, Ou então, Somente ouvir, A pessoa, Diante das suas aflições, Não sejamos, Como Judas Iscariotes, Eu tenho certeza, Que você e eu, Somos discípulos, De Jesus Cristo, Com certeza, Mas, Para sermos discípulos, Jamais, Poderemos, Trair, Aquilo, Que nos foi dado, Em nosso batismo, Que a presença, Do Espírito Santo, Em nós, Jamais, Poderemos, Trair, Jesus Cristo, Jamais, Poderemos, Ser um traidor, Diante, De tantas situações, Que acontecem, Nesse tempo, E de uma forma, Tão intensa, Sobretudo, Em nosso Brasil, Procure, Nesses dias, Dias, Que nós, Consideramos, De tão, Profunda, Reflexão, A história, De Jesus Cristo, Contada, Em três dias, Para que, Na madrugada, De domingo, Ele possa, De fato, Em surgir, Para todos nós, O que eu, Peço a você, Diante, Desse evangelho, Que nós, Acabamos de ouvir, A traição, De Judas Iscariotes, É que você, Procure, Não trair, A Jesus Cristo, Olhando, Com mais, Amor, As pessoas, Que estão aí, Próximas de você, E estão, Necessitadas, Este é o olhar, Da caridade, A caridade, Que cobre, Uma multidão, De pecados, Quem dizia isto, Era São Paulo, Apóstolo, Sejamos caridosos, Nesses dias, Para que assim, E sejamos, Mesmo diante, Desse grande desafio, Dessa tempestade, Que vivenciamos, E sejamos sim, Fazendo a nossa parte, Como bons discípulos, Do mestre amado, Aí, A Páscoa, Terá todo o sentido, Todo o valor, Quando celebrarmos, Na vigília pascal, E na madrugada, Deste domingo, Que Deus nos abençoe, E sejamos, Fortalecidos, Pelo Espírito Santo, Pela proteção, Da imaculada conceição, Nesta novena, Hoje e sempre, Amém, Agora vamos cantar juntos, Este, Esta ladainha, Que é uma petição, Pedindo a Nossa Senhora, As nossas intenções, Cantemos juntos, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Vamos cantar mais uma vez, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Os caros dos anjos, Vos louvam, Maria, Clamamos a voz, Saúdam-vos todos, Todos os santos, Maria, Clamamos a voz, O mundo dos astros, Vos louvam, Os santos, Clamamos a voz, A santa igreja, Vos louva, Maria, Clamamos a voz, Os homens, Mãe de Deus, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Clamamos a voz, Vós sois medianeira das graças, Maria, Clamamos a voz, Sois sede da sabedoria, Maria, Clamamos a voz, Sois mãe da eterna beleza, Maria, Clamamos a voz, Sois socorro dos necessitados, Maria, Clamamos a voz, Sois mãe do amor, Amor verdadeiro, Maria, Clamamos a voz, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Clamamos a voz, Mais uma vez, Mãe de Deus, Clamamos a voz, Oremos, Senhor nosso Deus, Nós vos agradecemos, Pela Virgem Maria, Que honramos com o título, De Nossa Senhora Imaculada Conceição, Que por meio da sua poderosa intercessão, Possamos nos tornar autênticas testemunhas do Evangelho, Oh Maria, Mãe, Estenda o teu manto de proteção, Sobre todos os que, No silêncio e na oração, Querem ser o sal da terra, E a luz do mundo, Amém. Continuemos a nossa celebração, Agora com a apresentação das oferendas, Aqui neste altar, Cantando Juntos. A Ti, Meu Deus, Elevo o meu coração, Elevo as minhas mãos, Meu olhar, Minha voz, A Ti, Meu Deus, Eu quero oferecer, Meus passos e meu viver, Meus caminhos, Meu sofrer, A Tua ternura, Senhor, Vem me abraçar, E a Tua bondade infinita, Me perdoar, Vou ser o teu seguidor, E te dar o meu coração, Eu quero sentir o calor de Tuas mãos, Eu quero sentir o calor de Tuas mãos, Eu quero sentir o calor de Tuas mãos, Orar, Irmãos e irmãs, Para que este nosso sacrifício aqui neste altar, Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, Para a glória do Seu nome, Para o nosso bem, E de toda a Santa Igreja, E de toda a Santa Igreja, Salvação, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação, Dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Por Cristo Senhor nosso, Já se aproximam os dias da Sua paixão salvadora, E da Sua gloriosa ressurreição, Dias em que celebramos com fervor, A vitória sobre o antigo inimigo, E entramos no mistério da nossa redenção, Enquanto a multidão de anjos e santos, Se alegra eternamente na Vossa presença, Em humilde adoração, Nós nos associamos a Seus louvores, Cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Céus e terra proclamam a Vossa glória, Osana nas alturas, Osana nas alturas, Osana nas alturas, Bendito que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida, o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela crença na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo, José E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Nesse momento convido Que você lembre dos seus entes queridos Já falecidos E todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, a Imaculada Conceição São José, seu Esposo Os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou. Com muita fé, levanta seus braços e rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus Tem pena de nós Cordeiro de Deus Tem pena de nós Cordeiro de Deus Dá-nos Tua paz Cordeiro de Deus Dá-nos Tua paz E felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Corpo de Cristo nos guarde para a vida interna Amém É bom Estarmos juntos Nesta mesa do Senhor E sentimos Sua presença No calor Do nosso irmão Deus Nos reúne aqui Em um só Espírito Em um só coração Toda família vem Não falta ninguém Nesta comunhão E vem E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem Orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus E vem Cantando entre nós Maria de Deus Senhora da paz E vem E vem Orando por nós A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus E vem Orando por nós A Mãe de Jesus Senhora da paz A Mãe de Jesus E vem Orando por nós A Mãe de Jesus E façamos juntos este momento Esta oração Pós-comunhão Rezemos Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salvai-me Sangue de Cristo Inibriai-me Água do lado de Cristo Lavai-me Paixão de Cristo Confortai-me Ó bom Jesus Ouvime Dentro de vossas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe de vós Do espírito maligno Defendei-me Na hora da minha morte Chamai-me E mandai-me ir para vós Para que com vossos santos Vos louve Por todos os séculos Dos séculos Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Pela morte do vosso Filho Proclamado em cada Eucaristia Concedei-nos crer Profundamente Que nos desses A vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém E assim meu irmão e minha irmã Nós vamos concluindo esta celebração Gostaria de desejar a você Que nos acompanhe aqui na TV Evangelizar Uma excelente Semana Santa Sobretudo Sobretudo a partir de amanhã Com o Tríduo Pascal Que você realmente possa fazer desse tempo Dessa semana Mesmo com as situações que nos incomodam Que é a pandemia Mas um tempo santo Aí mesmo da sua casa Participando aqui na TV Evangelizar Assista Assista Todos os dias As celebrações Que vão culminar No domingo da Páscoa É muito importante Que você Por mais que não possa sair de casa Ou então Estar na sua igreja Possa participar com muito amor Com muita devoção Nesse tempo tão Como eu dizia Sagrado Um tempo profundo Um tempo Que nos leva a meditar Até A nossa vida E o porquê Somos cristãos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor O Senhor Jesus Vos acompanhe Graças a Deus Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos Que estão junto à cruz Um coração Que era assim para a vida Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos Mãe dos aflitos